10 livros para você entender melhor os Estados Unidos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e neste vídeo eu vou comentar 10 livros para te ajudar a entender a história dos Estados Unidos, da American Way of Life, enfim, a sociedade americana. Antes de começar a comentar cada livro, peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o que vi do mundo, e que curta esse vídeo, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Então, eu vou tentar fazer um vídeo rápido, porque eu acho que eu tenho vídeo para cada um dos livros, não para os 10, mas para mais da metade eu tenho vídeo, aí vocês dão uma olhada em cada um especificamente, para esse vídeo não ficar longo. O primeiro que eu quero citar é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Tem um vídeo sobre esse e dos que eu vou citar, este é o único que não é de ficção, o único de não ficção. O que a gente aprende sobre a sociedade americana aqui? A gente aprende como se formou a sociedade americana, em termos de valores. Então, aqui o Max Weber explica toda essa questão do calvinismo, do protestantismo, o que é valor para os calvinistas e a ética do trabalho, a ética burguesa de enriquecimento, de acumulação. Então, como se formou essa moral americana? A gente consegue entender muito bem que teve origem lá na Holanda, os calvinistas holandeses e tal, toda aquela ética do século XVII, que depois foi para a Inglaterra e depois vieram para cá, tentar uma nova vida aqui na América, muitas vezes fugindo por pressão religiosa e tal. E esse livro é importantíssimo, porque ele nos ajuda a entender a gênese moral mesmo americana. Ele foi considerado o mais importante livro do século XX, não é por acaso. Eu vou tentar fazer em ordem mais ou menos cronológica aqui do que eu tenho. O segundo livro é E o Vento Levou. Também tem um vídeo sobre ele. Aqui a gente tem a história de amor da Scarlett O'Hara e do Rhett Butler. Mas o que é interessante aqui é a Guerra de Secessão. Como é mostrada a Guerra de Secessão, os Estados Confederados, a briga entre o Sul e o Norte, o Sul escravocrata, e o Norte não, mais industrializado, o impacto disso na cultura americana, o surgimento da Ku Klux Klan, isso tudo aparece aqui. Mas a gente não pode esquecer que isso aqui é um romance e que não é o mote principal do romance, certo? Mas o que aparece aqui, aparece bem feito, inclusive, nessa questão da Guerra de Secessão, aparece muito bem feita aqui. E ela tem grande importância aqui, nos ajuda a entender o que estava em causa, afinal. O outro livro é O Fio da Navalha. Também tem um vídeo sobre ele. Aqui a gente entende como os Estados Unidos começaram a se tornar os Estados Unidos em termos econômicos até aqui. O momento histórico é pós Primeira Guerra Mundial, década de 20, mais ou menos. Aqui a história de um cara que combateu na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam surgindo como uma grande potência. e este cara, o principal protagonista aqui, ele não aderia ao sistema. Então, assim, ele tinha uma percepção de tudo que estava acontecendo, como os Estados Unidos ainda iam se tornar um país muito grande e tal, mas para ele aquilo não fazia sentido, ele queria outra coisa para si. É um livro riquíssimo, tem um vídeo sobre ele, dê lá uma olhada. Aqui, O Grande Gatsby, do Fitzgerald, A gente já está numa situação exatamente posterior ao Fio da Navalha, em que os Estados Unidos aqui já estão mais fortalecidos como potência, tem uma euforia, inclusive, econômica, assim, os novos ricos e tal, mas ainda a gente tem uma situação de bebedeira, uma falta de sentido, ainda um vazio, inclusive, de um crescimento econômico muito rápido. Então, aconteceu muito rápido, né, a gente está falando de um país inteiro, a gente não está falando de uma vida ou de uma pessoa. A vida de uma pessoa, se acontecer isso em 10 anos, não é muito tempo, em 20 anos, não é muito tempo, mas para um país é. Então, o impacto psicológico que isso causa, inclusive, né, dentre as pessoas. Então, O Grande Gatsby, sobre o qual também tem um vídeo, conta exatamente um pouco deste clima. É claro, aqui a gente está falando de ficção, tem a história de um romance, o Goethe, de uma figura legendária aqui, tem toda essa questão que eu falei do plano de fundo, que ajuda a entender o clima ali do momento. Em seguida, o que a gente tem? A gente tem a depressão, né? Então, a gente tem o Crash da Bolsa de Nova York, que já aparece ali no Fio da Navalha, né? Porque o livro, ele transpassa ali algumas décadas do século XX, mas começa na década de 20 do século XX. E aqui, a gente já tem o resultado do Crash da Bolsa de Nova York, o empobrecimento das pessoas, os primeiros afetados foram os fazendeiros do sul, das fazendas de algodão, que é a história que aqui aparece. Só que aqui aparece o declínio não dos fazendeiros, e sim dos trabalhadores que trabalhavam na fazenda dos fazendeiros. Então, assim, se foi ruim para os fazendeiros, para os empregados dos fazendeiros, pior ainda, que tiveram que migrar, né? Rota 66, a famosa Rota 66, migrar para a Califórnia para tentar trabalho lá. Sobre este livro, não tenho vídeo, infelizmente. É um livro maravilhoso, mas não tenho vídeo sobre ele. Mas aqui é a história de uma família de trabalhadores, tem três gerações aqui de família, todos ali trabalhando nas fazendas, e quando vem a crise, é o empobrecimento da família como um todo. E aí, todo esse processo de migração, de empobrecimento, de condições aviltantes de trabalho, eles começam a fazer bico para sobreviver, e ainda assim, as condições de trabalho eram, assim, aviltantes e humilhantes, certo? Assim, o trabalho era muito mal remunerado, né? Porque a crise nunca vem para todo mundo, de fato, né? E quem está acostumado a perder, sempre perde mais. E o livro que vem logo depois, que eu quero falar, muita gente não vai conseguir associar o apanhador no campo de centeio do Selinger a essa história americana e tal, mas tem, já fiz um vídeo sobre ele. Aqui é a história do Holden Coffield, um adolescente que não se encaixa também. Ele é burguês, era expulso da escola porque ele não se enquadra. Ele não se enquadra nos valores sociais naquele momento. Ele é uma pessoa fora do lugar, assim como era fora do lugar o Larry do Fio da Navalha. Ele é um adolescente fora do lugar, com a sensibilidade ímpar para a idade dele e tal. Mas o que isso revela da história americana? Talvez não só da história americana, mas da história universal. Aqui a gente está num momento em que o jovem não tem vez, não tem uma cultura, a gente não está na época de consumo, de uma estética jovem, nada jovem. A vida do jovem aqui era muito sem graça. Por quê? Porque ele era tratado como um mini adulto, não tinha espaço na sociedade. O Holden é um que apresenta esse desconforto. Aqui a gente está na metade do século XX, a gente está naquele momento de virada em que vai ter aquela cultura do rock and roll. em razão dessa insatisfação, dessa falta de encaixe social, desse não, de se sentir fora do lugar, fomentou essa revolução rock and roll. Isso aparece aqui? Não. Eu só estou falando que ele tem o perfil daqueles que começaram com essa onda do rock and roll, o espaço pro jovem e tudo mais. Então, assim, a gente está aqui num passinho antes dessa revolução da década de 50. Rock and roll, a cultura jovem, é uma cultura que se tornou prepoderante e hoje está cada vez mais, né? Hoje tudo parece que é em torno de uma cultura jovem, né? Eles que ditam até como os pais devem se comportar. Mas aqui a gente está em um momento imediatamente anterior a isso que explodir. Então, percebam, por isso que eu falei, não é só história americana, é história, sim, universal. O rodo é essa representação de uma geração ali que já estava para explodir. E aqui, on the road, pela estrada do Jack Kerouac, a gente tem um momento pós-Segunda Guerra Mundial, geração Bitnik, que depois da Segunda Guerra, depois de uma guerra, né? Depois da Primeira Guerra, a gente teve a geração perdida, que estava perdida mesmo, aquele vazio pós-guerra. Depois da Segunda Guerra, a gente teve a geração Bitnik, também uma geração que ficou meio perdida, meio pé na estrada e tal. Porque uma guerra abala as nossas certezas, né? É só a gente pensar agora, com pandemia, coronavírus e tal. As certezas que a gente tinha já foram abaladas, certo? E nem é uma guerra, né? Não tem uma proporção. A destruição é do ser humano, o que não é pouco, é de muitos seres humanos, mas, assim, você não vê uma destruição de edifícios, assim, você vê o empobrecimento das pessoas, da cidade, mas você não vê uma destruição como é uma destruição de guerra, assim, de uma bomba que explode tudo, que acaba com tudo e tal. Não, a gente vê, no caso aqui do coronavírus, um outro tipo de destruição que já causa um impacto muito grande. Numa guerra, a gente tem algo parecido, ainda somado com essa destruição física das coisas, né? Aqui a gente vê estabelecimentos fechados até, mas não destruídos. No momento de guerra, é estabelecimento destruído, paisagem destruída, tudo destruído, né? Então, ainda tem um impacto a mais. Isso gera um vazio nas pessoas, uma falta de certeza. Então, assim, geração bitnica era pé na estrada, falta meia-meia também, conhecer o mundo e, enfim, procurar um sentido para as coisas, né? Então, a cultura é muito forte nos Estados Unidos, mas era também uma sensação, assim como a do Holden, a sensação, o impacto que foi mundial, universal, não só lá para os americanos. Aqui, o sol é para todos. Harper Lee, a gente tem a questão, talvez aqui uma continuação do que a gente viu ali e o vento levou. a gente vê a questão do racismo, tratada aqui no momento, antes das brigas por direitos civis da década de 70. Aqui a gente já tem a Ku Klux Klan bem instalada, a que a gente viu ali e o vento levou. Aqui, a sociedade, os negros penando pelas decisões coletivas dos americanos, o tratamento recebido, uma história de injustiça, negro é acusado injustamente de ter violentado uma moça branca. E aí, enfim, não precisa nem de ter provas que favoreçam ele que ele já está condenado. Ele já é condenado socialmente sem nenhuma acusação. Quando há uma acusação, então, na verdade, o processo judicial é apenas pró-forma, porque ele já foi condenado pela sociedade. Então, você pode apresentar as provas que forem da inocência que não vai resolver. Por quê? Porque ele é negro. Todo esse conflito racial americano aparece aqui. Acho que eu fiz um vídeo bem antigo também sobre isso. E aqui, a gente tem adorável Mundo Novo Aldous Huxley. E aqui, uma distopia. E a distopia, uma crítica à sociedade americana, à sociedade americana com o abuso de remédios, o Soma, a sociedade que vive numa bolha, uma crítica nesse sentido. Acho que hoje todo mundo vive numa bolha, mas aqui, a sociedade americana que vive numa bolha considerando apenas a sua realidade sem se preocupar com o impacto que o modo de viver desta bolha provoca no resto do mundo. E é uma sociedade que vive sobrevive, enfrenta as coisas de maneira a se dopar para no sentir. É uma sociedade que vive de uma maneira a se dopar para não sentir o peso da existência. Não consegue lidar com situações de frustrações, situações desagradáveis. Aí, toma o Soma, um remedinho ali que é para não ter frustração nenhuma. Então, a distopia aqui que ele faz. Que eu diria também, ele fez sobre a sociedade americana, mas não é a realidade apenas americana. Aqui, mais uma distopia do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, uma sociedade que queima seus livros, botar fogo nos livros. E é uma crítica também à sociedade americana, mas aqui, mais no sentido do consumismo. E assim, uma sociedade que queima livros, daí a queimar pessoas é um, dois. Então, um consumo desenfreado que coloca em risco a sobrevivência do planeta, inclusive. Hoje a gente sabe muito bem, mas aqui ele está apontando os riscos do consumo na sociedade americana, né? Que não valoriza a experiência da aprendizagem, a experiência do saber, mas valoriza a experiência do ter, e um ter efêmero, porque o que é o objeto de desejo hoje, amanhã já é lixo e aí o objeto de desejo se torna uma outra coisa e aí vai essa questão totalmente desenfreada. Aqui temos dez livros, então, que nos ajudam a entender a sociedade americana. Não são os únicos que eu tenho, mas eu procurei trazer livros que cada um, primeiro, com questões assim, cronológicas, Cada um num momento histórico, que representa bem o momento histórico, também cada um tocando em pontos diferentes na medida do possível e é assim, né? Eu só posso apresentar o que eu tenho, o que eu tenho e o que eu já li. Eu sei que há muito mais coisas sobre isso e eu peço que se você tiver alguma indicação para dar sobre livros que nos ajudam a entender a sociedade americana, deixa aqui embaixo porque quem se interessar por esse assunto vai ler a sua sugestão também e aí a troca fica bem interessante. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.